Entra, você é de casa! Oi! Oi, tudo bom? E aí? Vim saber as novidades, me conta, como é que tá? Tudo maravilhoso, e você? Tô bem, também, mas e aí, nenhuma novidade? Tem, tô marcando um churrasco aqui em casa com aquela galera do cursinho. Hum, que legal! Quero muito que você venha. Ah, claro! Aquela galera do cursinho, quero mesmo rever mesmo. E me fala, quando que vai ser? Hoje ainda. Hoje? Então eu tenho que ir pra casa, trocar de roupa, colocar alguma coisinha mais light, mas me espera, tá? Com certeza. Então tá. Maria, Maria, vem cá. Oi, tudo bem? Tudo bem. Olha, a gente vai fazer uma festinha hoje aqui na piscina, vem, cara. Nós dois. Não, não, vou chamar todo mundo, a galera do cursinho, tá? Ó, compra aquele biquíni, aí vai ficar legal. Ai, já vou, já já comprar. Tá, vai lá, vou te aguardar aqui, tá? Tchau. Fala Gustavo, tudo bom? Só confirmando sua presença aqui hoje, você vai vir mesmo na festa, né? Hum, vai ter comida? Lógico. Hum, vou sim. Tô com saudade de você, moleque. Eu também. Te espera aqui, tá? Tchau, tchau, tchau. Valeu, tchau. Fala Flávio. Fala, irmãozinho. Partiu a festa na piscina? Opa, piscina? Isso mesmo. Opa, partiu, tô dentro. Fala, daqui a pouco. Então eu tô te esperando aqui, até daqui a pouco. Então daqui a pouco, tchau. Tchau. João, tô te esperando aqui pra festa, hein? Mesmo com chuva vai ter, hein? Fala, Fernando. Pô, cara, acho que eu não vou não, cara. Tá chovendo, é beça, eu vou ficar em casa. E as meninas que eu te convidei? Que menina? Vai ter menina aí? Lógico. Tô dentro, parceiro. Ah, daqui a pouco eu tô aí. Pô, tu acho que vai faltar uma festinha do meu irmãozinho. Então tá bom, tô te esperando aqui, hein? Valeu. Valeu, tchau. E aí, Vitória, tô te esperando aqui em casa, hein? Pô, cara, não vai dar. Eu tenho compromisso. Ah, Vitória, poxa, já comprei tudo as cervejas e você não vai vir? Peraí, vai ter cerveja? Claro, lógico. Ah, que bom. Vai ser muito bom te rever. Beijo. Tchau. Fernando. Oi, Laura, tudo bom? Tudo, nego. Olha só, fiquei sabendo da festa, hein? Tô chegando, me aguarda, tô prontinha já. Que festa? Não vai ter festa nenhuma aqui hoje, não. Ah, como assim? Tô chegando. Não tô te convidando, como é que tu vai vir? Mas eu já me convidei, amor. Nunca vi isso, que isso, gente. Fernando, vem cá, Fernando. Pô, cara, falou que é ter mulher aqui na festa, mas não são as mulheres aí, né? Aquela ali, aquela de azul. Tanto que eu vou pegar aquela ali. Tá sacanagem. Pô, cara, a panela velha faz comida boa, tá? Ah, vai lá então, pega aquela lá, come aquela panela velha. Vai lá, come lá. Tava de tudo, hein? Ah, maluco ele, cara, né? Pô, Fernando, anda aí. A festa tá maneira, tem comida e tudo mais, amigos tão aí, mas, pô, essa cerveja aqui é muito ruim, cara. Não gostou não, é? Então me dá. Peraí, cara, esqueceu que a gente é amigo. Pô, cerveja tudo igual, revela de tudo. E aí, Fernando, beleza, irmãozinho? Tudo bom? Mas, olha só, essa aqui é a piscina que você falou que ia ter na festa, cara? A piscina. Mas isso aqui tá mais pra caixa d'água, cara. E olha só, foto de dengue. Ah, pelo amor de Deus. Fernando, arruma um jeitinho. Tu quer pegar aquele gatinho do churrasco? Ah, peraí, Alice. Ah, que Alice? Esse cara tá trocando não, não? Por quê? Sou Maria, meu. Ô, Fernanda, essa comida foi feita no pé? Pô, te chamei, tu tá reclamando até dar comida e bebida também, ô? Tá bom, dá pra comer. Ai, Nandão! Tô chegando, cara! Cheguei chegando! Ok? Nem te convidei. Bom, mas a gente é igual barata, cara. A gente chega chegando, parceiro. Suave, suave. Tá tudo legalized aí. Vamos que vamos. E aí, esse vídeo, a minha já tá acabando. E aí, Nando, fechamento. Eu gosto mais de tudo que de mim. Vamos na selfie aqui, ó. Caraca aí. Valeu, irmão. Valeu. Desculpa. E aí, Alice. Tá gostando? Não. Quer saber? Tá tudo muito ruim. Ah, então vai lá, vambora. Eu não. Tá tudo de graça. Eu vou ficar. Marcos, vem aqui. Fala. Tô achando que tá todo mundo só por interesse aqui. Só que tá por interesse, cara. E hoje eu tô aqui não, cara. Não é possível que eu não tenha um amigo verdadeiro, né? Nenhum, cara. Só eu, cara. Posso cantar uma parada? Pode. Só vai ter que antestecer a linguiça e asa mesmo? Ninguém merece isso. O senhor, a esquerda, eu tô sofrendo.